Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, com carinha de café da tarde com TF, mais um conteúdo para a gente bater um papo no canal deste careca que vos fala. O Botafogo entrará em campo amanhã novamente contra a equipe do Atlético Paranense, provavelmente sem Eduardo e Marçal. O Botafogo ainda não divulgou detalhes a respeito da contusão do lateral esquerdo, mas ele deve ficar ausente um período, mas não aquele período que nos assustou, uma longa inatividade. Deve solcar o Botafogo em algumas partidas, talvez seja um atenuante é que nós teremos a partir da partida contra o Fortaleza quase duas semanas sem uma partida devido à data FIFA. E isso impede que o jogador fique fora de muitas pelejas, é uma ausência importante e não dá para o Botafogo nem se movimentar no mercado, janela de transferências que só será reaberta no dia 3 de julho. Então não tem como o Botafogo fazer nada, vamos esperar aqui durante o dia para a gente ter mais informações a respeito do Marçal, se o Botafogo vai divulgar exatamente o que o jogador teve. E a respeito também da sua recuperação, o Botafogo deve divulgar agora no meio da tarde a lista dos relacionados para a partida contra o Atlético Paranense e sempre divulga ali as situações dos jogadores. Já que o Marçal passou ontem por exames médicos, que o nosso lateral esquerdo se recupere e que o Hugo dê conta do recado como deu na partida da última quarta-feira que foi muito bem o jovem Hugo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp e eu quero dar um recado para vocês em relação a quem está em busca da aposentadoria, quem está querendo saber se tem possibilidades de aumentar aquilo que ganha de benefício previdenciário, você pode entrar em contato com a Aposente Fácil, que é parceira aqui do canal e você terá vários e vários meios de encontrar soluções através de uma equipe especializada que poderá te dar todas as informações necessárias. Se ainda você não fez um contato com a Aposente Fácil, vou colocar dois telefones aqui na nossa descrição e também no primeiro comentário. O WhatsApp, que é simples, você vai mandar uma mensagem falando que viu aqui no canal do TF e quer saber mais detalhes e também da central de atendimento. Se você mora na cidade do Rio de Janeiro, pode marcar um atendimento olho no olho. Se você não mora no Rio, pode marcar ali uma conversa via WhatsApp, que a equipe da Aposente Fácil vai te dar um atendimento perfeito e personalizado. Já aqui o responsável é o Luciano e ó, é tão botafoguense quanto a gente. O nosso jogador Jacob Montes é outro que foi convocado, né? Ele que se naturalizou, nicaragüense, está na seleção no seu país, no seu novo país, inclusive já está trabalhando com aquela seleção. Ele terá confrontos pela Copa Ouro, o jogo contra o Panamá, que acontecerá no Panamá, será no dia 10. E depois ele vai enfrentar o Uruguai, no dia 14 Montevideo e no dia 18 o Paraguai em Assumpção. Esse encontro com o Paraguai, ele pode ter ali Gatito Fernandes, né? Vai ter encontro com o Gatito Fernandes, que também foi convocado. Ainda não oficialmente, né? Não foi liberada a lista do Paraguai, mas o Gatito para a parte ali da seleção do Paraguai nessa data FIFA, né? O jogador goleiro paraguaio foi convocado. Então, boa sorte para o Jacob Montes, que teve uma lesão e passou por uma cirurgia no começo do ano. Não teve nem oportunidade no Botafogo B e não está tendo oportunidade no Botafogo A. Mas simplesmente por ele vestir a nossa camisa, já chamou a atenção da comissão técnica da seleção do Paraguai e vai disputar partidas pela seleção do seu novo país. Então, parabéns aí para o Jacob Montes. E teremos mais um show no estádio Newton Santos. O Glorioso acabou de divulgar essa informação. Teremos o show da cantora Taylor Swift. Taylor Swift fará um show no Newton Santos no dia 18 de novembro. E nós não teremos partida do Botafogo neste dia, né? A partida subsequente do Botafogo em novembro será no dia 22 contra o Santos, o Newton Santos. Pelo estádio ter campo de grama sintética, talvez o que tenhamos ali é o palco ali sendo montado, desmontado nesses eventos que nós teremos no estádio. Mas o gramado não será problema porque só gera isso em relação a dificuldades é quando você tem um show na data, né? Que você tem uma partida marcada no Campeonato Brasileiro. E pelo que foi colocado pela administração do estádio Newton Santos, né? Pelo pessoal do Botafogo é que sempre os shows eles estão sendo vistos e observados a respeito das datas das partidas do Botafogo para que a gente não fique sem o nosso estádio em jogos importantes. Isso é fundamental. O Botafogo não pode perder. O efeito mando de campo está sendo algo importantíssimo nesse nosso campeonato brasileiro por causa de shows que acontecerão no estádio Newton Santos. Primeiro o futebol, depois o espetáculo. O estádio Newton Santos, igual o Allianz Parque, por exemplo, ele foi feito para isso, né? O Palmeiras fez o estádio com o acordo, né? Tem o nome de Allianz Parque. Tudo isso para você priorizar shows. Então por isso, devido a isso, a equipe paulista muitas das vezes joga em outros estádios porque a prioridade ali, se tiver show e jogo, vai no show porque vai render dinheiro para quem gerencia o estádio. Newton Santos não. É um estádio de futebol. Se tiver espaço, tem que ser jogo. Show do time do Botafogo. Depois, se você tiver ali uma data livre, aí sim, privilegia um show no estádio Newton Santos. Pelo menos tem que ser assim. Se não for assim, o Botafogo deixar de jogar um jogo importante no Newton Santos por causa de show, eu vou criticar porque o primordial é o Botafogo ter seu estádio para jogos de futebol. Esse é o ponto número 1. Essa é a minha opinião. Quero saber a de vocês e aproveitem e deixem um like, inscrevam-se, compartilhem e mandem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Muito se falou em relação ao Marcelo quando ele chegou no Fluminense. E ele chegou com festa e tal. E eu sempre falei aqui no canal que o Marcelo era um craque, um baita de um jogador, mas era uma negociação que eu pensaria muito para fazer por causa de vários quesitos. Questões físicas, questões técnicas, se o Marcelo iria ou não desempenhar um grande futebol no Fluminense. Por que eu estou falando de Marcelo e Fluminense aqui no canal do Gabriel Amaral, no canal do Thiago Franklin? Por causa de grife. Meu ponto é grife. Grife, às vezes, você gasta muito e o desempenho técnico é baixo. E a entrega é baixa. Dificilmente você terá um Seedorf, que chega com uma idade avançadíssima e entrega dentro de campo, jogando ali os 70, 80% dos jogos. Só para vocês terem uma ideia, numa boa matéria do GE, assinada pelo Gustavo Garcia, pelo Thiaguinho Lima, que já cobriu o Botafogo, e pelo Vinícius Rodeio, o Marcelo chegou no Fluminense para disputar a fase final do Campeonato Carioca. Ele joga a final do Campeonato Carioca e, desde então, foram 18 jogos possíveis para o jogador. E ele atuou apenas em 9, metade das partidas. Aí você entra naquilo, custo-benefício baixíssimo. Gasta muito com salários e você tem um custo-benefício baixíssimo. Por isso que eu falo com o torcedor. É muito mais fácil você, talvez, investir num jogador que não tenha tanta grife, mas que entregue em todos os jogos, do que você gastar com grife e esse jogador não te entregar. Principalmente em momentos decisivos. Ontem, na Copa do Brasil, o Marcelo não esteve presente. O Fluminense foi eliminado. E é assim que eu vejo. O Botafogo, ele está indo nesse caminho. O Textor sempre desejou uma cerejinha no bolo, etc. Pode até acontecer de você ter um medalhão, uma grife dentro do clube, mas eu prefiro mil vezes que os investimentos sejam feitos em jogadores que entreguem sempre, que estejam sempre à disposição. Claro que você pode perder o Marçal, como a gente perdeu o Eduardo, por questões físicas e musculares. Isso pode acontecer. Mas quando você avalia o desempenho recente do Marcelo, você via que ele estava ficando mais fora do que jogando. e você calcula, pesa na balança. Pô, o cara está jogando pouco e eu vou pagar muito? Será que isso não vai acontecer aqui no meu clube? Você tem que fazer essa avaliação. E o Botafogo tem feito isso quando vai buscar jogadores. O jogador se machuca muito? Não se machuca? Ele tem ali um bom histórico de jogos? O valor que a gente vai pagar é válido com aquilo que ele tem feito em relação ao seu desempenho dentro de campo? É isso que tem que ser. Então, é por isso que eu parabenizo o scout do Botafogo pelas contratações, principalmente a partir da segunda janela de transferências, onde você teve calma para analisar as peças e os jogadores chegaram aqui. A gente vê as entregas. Fiquem o Soares, por exemplo, é um grande exemplo disso. Eduardo é um outro exemplo disso. São jogadores que têm salários altíssimos, não são jogadores baratos, mas que você chega com esses dois aqui, não sendo medalhões, mas eles valem cada centavo pago quando estão disponíveis dentro de campo. Veja uma coisa do Marçal. O Marcelo, 50% dos jogos, vamos colocar que foi nesse jogo 60 jogos da temporada. O Marcelo irá atuar 30 se ele mantiver essa média? Não vale o investimento. Até, mas ele pode ser útil numa vitória no título. Beleza. Mas se ele ficar fora de uma semifinal e o time dele ter eliminado, como foi ontem, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Esse que é o grande pontaco, mas qualquer jogador pode ter esse problema, Thiago. A gente vai ficar sem alguns jogadores importantes em algumas partidas, porque eles se lesionaram. Mas é histórico. É só você ver o histórico. O scout faz isso. Você não pode contratar um jogador apenas pelo que ele foi. Tem que ver o que ele é e pode ser para o seu clube. O Botafogo tem tido grandes acertos em relação a isso. Tamo juntos. Fogo neles. Pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Botafogo de futebol regata sempre em nossas vidas. Valeu e fui. Tamo juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.